Invasão Tokusatsu no Nerd Mewp de hoje. Tem Power Rangers e Kamehider em dose dupla. E ainda na Terra do Sol Nascente, tem novidades sobre o próximo filme do Anime Given. Nostalgia chegando. O próximo Tony Hawk terá Charlie Brown Jr. na trilha sonora. Senhoras e senhores, o Nerd Mewp já está no ar. E aí galera nerd, tudo bem com vocês? Olha só, os caras do Charlie Brown invadiram o Tony Hawk. É, a lendária banda brasileira vai estar na trilha sonora do próximo game. Os fãs pediram e a Activision atendeu. O próximo Tony Hawk contará com a música Confisco do Charlie Brown Jr. Além da lendária banda de Santos, outras 36 músicas farão parte da trilha sonora do game. Canções da cultura do skate, além de hits nostálgicos do final da década de 1990 e começo dos anos 2000. O novo Tony Hawk chega aos consoles no início de setembro deste ano. Um dos jogos mais difíceis da época do Super Nintendo está retornando. Você aí de casa se lembra do game dos sapos lutadores? Após mais de 25 anos, a série Battletoads está oficialmente de volta aos consoles. O novo jogo está disponível para Xbox One e PC e traz de volta o clássico estilo Bad Up dos jogos originais. E com uma renova no visual da série, já que conta com gráficos cartunescos nessa aventura. E o jogo Battle of the Grid dos Power Rangers finalmente vai ganhar uma versão física. Olha só, tem até personagem com roupa nova. A edição física de colecionador de Power Rangers Battle for the Grid chega para Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One no dia 6 de outubro deste ano. O jogo de luta conta com diversos personagens de diversas gerações dos mais de 25 anos da franquia. O game contará com opções solo ou online. A versão ainda contará com um bônus especial, uma skin para o clássico Ranger Verde. Você que está acompanhando o Nerd Milp e se nasceu no final dos anos 1980 ou começo dos anos 1990, eu tenho uma boa notícia para você. Kamen Rider Black está voltando e ele vem para os streamings do Brasil. Kamen Rider Black voltará a ser licenciado no Brasil ainda neste ano. De acordo com a distribuidora Sato Company, a série já está garantida no Amazon Prime Video, mas tudo indica que ela também estará disponível em outras plataformas. Mas bem que Kamen Rider podia vir para a tela do Tela 2, hein? E aproveitando que a gente está falando de Kamen Rider aqui no Nerd Milp, a Toei Company já disponibilizou o primeiro vídeo de reencher da próxima série da franquia, que tem estreia prevista para setembro. Confere aí um vídeo exclusivo de Kamen Rider Saber. E aí E aí E aí E aí A frente dele foi um grande poder que dei todo o seu corpo que você deixou. Leca, o resto! Espera! Leca, o resto do morto! Quando você está nos defeated, a lua de春? Um bom anime que se preza e tem sempre uma boa trilha sonora atrelada à história. Ainda mais quando o anime se trata de música. Eu estou falando de Given que já conta com novas músicas do seu próximo filme nas plataformas digitais. Apesar de muitos estarem curiosos sobre a história do filme Given, que dará continuidade aos eventos da série, o longa, que chegará aos cinemas do Japão ainda em agosto, contará com uma nova trilha sonora original. Para aproveitar o embalo do lançamento, o mini álbum deve estar disponível já nas plataformas digitais ainda neste mês. E a expectativa é que as canções também estejam aí disponíveis para todo o globo. E depois dessa rápida viagem ao Japão, o Nerd Mewp se despede. Mas não esquece não que sexta-feira a gente tem um novo encontro aqui no Tela 2, viu? Eu te espero. Até lá. Tchau!